Olá criaturinhas, bem-vindos ao canal Divinas, eu sou a Rá E hoje tô aqui pra falar com vocês sobre o cinema, que é um tema que a gente gosta muito, na verdade Então, quem me acompanha no Instagram, se você ainda não acompanha, tá perdendo tempo por quê? Vai lá me seguir no Instagram Viu que ontem eu fui assistir cabine de prensa do filme Todo Dinheiro do Mundo Que chega aos cinemas nessa quinta-feira, também conhecida como amanhã E eu já tô aqui pra falar com vocês o que é que eu achei desse filme Então vamos começar falando do histórico deste filme Esse filme é baseado em fatos reais e fala sobre o sequestro de John Paul Getty III Quando ele era adolescente, em 1973, em Roma John Paul Getty III é o neto de John Paul Getty, Mr. Getty, como eles falam de cima Que nos anos 70 era o homem mais rico do mundo Ele era um magnata americano e tal E o neto dele é sequestrado E os sequestradores pedem 17 milhões de dólares como resgate pelo neto dele O que, querendo ou não, para o Sr. Getty era o troco do pão, né? Verdade? Porque o homem era basicamente o dono do mundo nos anos 70 Só que ele decide que não vai pagar os sequestradores Ele não vai pagar pelo retorno do neto e o filme foca na luta da mãe do Paul Da Gayle Getty, que é ex-nora do Mr. Getty Para as crianças, para poder pagar a escola para as crianças Só isso, ela não queria mais nada do dinheiro dos Getty Porque ela não queria uma bateria difícil Ela queria só ficar com os filhos dela e ter certeza que o marido dela Que era um drogado porra louca Não teria nenhuma influência nas crianças Então o filme todo acompanha essa saga exaustiva da Gayle Tentar recuperar o filho dela, desesperada Querendo o filho de volta Lutando contra um império Que é esse império que é o sogro dela Para conseguir pelo menos um pistãozinho que seja para pagar pela volta do menino E ao mesmo tempo tendo que tomar conta dos outros filhos Porque ela ainda tem os três filhos menores E ela ainda tendo que lidar com o assédio da mídia Lidar com o sogro e tal E lidar com o Fletcher Chase Que é o especialista de segurança do Mr. Getty Que é o capataz morro do Mr. Getty Que passa meio que a viver com ela Tentando recuperar o menino sem que o Mr. Getty gaste nada, sabe? Tipo, gastando só, pagando o salário do Chase E não pagando os sequestradores Então o filme é essa história do filme, certo? E o filme, além da história dele ser pesada e tal Ele tem todo um background pesado Por causa da confusão que rolou Quando ele já estava terminado, na verdade Para quem não lembra No final do ano passado o filme já estava pronto E a história, acho que em menos de um, dois meses Quando estouraram as denúncias contra Kevin Spacey De ele abusar de jovens Inclusive tentar abusar de menores de idade e tal Abusar de garotos jovens E por causa dessa produção do filme diretor Eu tomaram uma atitude que eu achei incrível Que merece muito reconhecimento Mas que tomou uma atitude muito ousada Muito arriscada E muito cara Que foi a de regravar o filme Eles não precisaram regravar o filme inteiro Ainda bem Mas regravaram todas as cenas do Mr. Getty Porque originalmente no filme Quem interpretava o Mr. Getty Era Kevin Spacey E eles retiraram o Kevin Spacey do filme Retiraram totalmente o filme E contrataram o Christopher Plummer Para fazer o Mr. Getty Então o Plummer teve menos de um mês Para pegar o roteiro Decorar as falas Entrar no personagem E gravar tudo E ele fez maravilhosamente Bem gostei de declarar Então teve toda essa resende Que eles tiveram que refazer o filme Nas carreiras Pouco antes de Regravar tudo Reeditar tudo Foi uma confusão E assim Todo o elenco Topou Regravar essas cenas de graça Sem receber Para ajudar o filme a sair e tal Menos o queridinho do Martin Wahlberg Que ganhou um milhão e meio Para regravar suas pouquíssimas cenas E foi ridículo Porque o Mark Wahlberg Não é o personagem principal do filme A atriz principal do filme É a Michelle Williams E ela ganhou mil dólares Para regravar essas cenas Basicamente Foi só as passagens Para ela gravar as cenas E foi o maior fofá da internet Porque o Mark Wahlberg Completamente sem noção Que ele já tem um histórico De não só muito boa Meio rastinha Uma sustinha Aí faz uma merda dessa Os dois Tanto a Michelle Quanto o Mark São representados Por a mesma gente E teve essa cachorrada do agente De conseguir um milhão e meio a mais Para Wahlberg E não tentar pegar nada Para Williams A crítica em cima de Wahlberg Foi tão grande Que ele doou Esse um milhão e meio Que ele ganhou do filme Para a Time's Up Que é essa Iniciativa das atrizes de Hollywood Contra assédio Um campo profissional Contra assédio em geral Então o filme já tem toda essa carga Então o filme já tem toda essa carga Por trás dos bastidores Mas gente Mesmo tendo sido regravado Tendo todo esse fusoê por trás O filme ficou perfeito Ficou maravilhoso Você não nota que ele foi regravado Nas carreiras Você não nota que o Christopher Plummer Pegou o roteiro um dia Ele já estava atuando Porque o homem deu um show Ele deu um show de atuação De como ser um profissional De chegar lá e fazer tudo Sem falar que a caracterização dele Com o Mr. Getty Ficou muito melhor do que a do Kevin Spacey Porque o primeiro trailer do filme Ainda está na internet Que é o trailer com o Spacey E você vê a cara de Spacey Está toda feiosa Com maquiagem prostética Parece que levou uma porrada E está todo inchado E ele não parece nada Com o Mr. Getty da vida real Christopher Plummer Parece muito mais Quase um Genco Perdido Então, sabe Tentando o Plummer Já melhorou muito A caracterização do filme Mas o Plummer deu um show A Michelle Williams Também deu um show É tipo Incrível a atuação dela Mark Oberg Foi mais do que Seu serviço Sabe Ele passa com a minha filha Que ele faz todo o filme Bancou gostoso E tchau Sério Tipo Nada é impressionante Ainda mais Pertei duas atuações incríveis Como as de Christopher Plummer E Michelle Williams Tanto que Plummer Recebeu indicação Ao Oscar De melhor atua Contribuante Para esse filme Trabalho de um mês Ele já ganhou indicação ao Oscar Para vocês verem Como o negócio foi bom Tá certo Ridley Scott Que é o diretor do filme Eu esqueci de falar No começo Mas ele é o diretor do filme Também Foi maravilhoso Ele acertou Perfeitamente Por mim Ele podia passar uns tempos Sem fazer filme De ficção científica Principalmente se forem Da saga de Ali E focar em fazer filmes assim Mas dramas reais Que foi maravilhoso Trabalhar nesse filme Reconstrução histórica do filme De cenário De cenário de figurino Genial Assim eu amei Só tem o mesmo sobrenome Que faz o Paul Guetti O menino que é sequestrado Também atua muito bem Ele não aparece assim Tanto no filme Mas as cenas que ele aparece No cativeiro assim O menino deu um show Tá certo Na verdade Todo o elenco Tirando o Marco Alberg Que não fez mais que sobre a ação Trabalhou muito bem Foram atuações muito boas Foi um elenco muito acertado Muito bem escalado Na minha opinião A fotografia do filme Também é belíssima O roteiro é um roteiro conciso Completo Fechadinho Que não deixa sem aquelas pontas É uma história que é esperando Esfato de reais Mas eles mesmo não admitem No final do filme Passa um negócio Possa história Esfato de reais Mas personagens Locais Coisas foram mudadas Para fazer a dramatização Do filme Para tornar o filme Um pouco mais dramático Do que foi Na vida real Pensa que eu acho Que pra essa mãe Foi muito dramático Ter o filho sequestrado Não é verdade Então o filme admito Que ele foi baseado Para as regras Mas não é a realidade Aquilo ali não A história foi um pouco Diferente do que Se desenrolou no filme Mas foi Incrível assim A atuação da Michelle Williams Belíssima E uma coisa assim Que eu preciso destacar É que no filme A Gail É criticada Pela mídia Pelos jornalistas Porque ela não aparece chorando Quando ela aparece Frente as câmeras Ela nunca aparece chorando Se desesperando Se descabelando Passando uma Precisa de ser sedada Como é o comportamento Que normalmente se espera De uma mãe Que teve o filho sequestrado Ela sempre aparece Bastante forte Apesar de ela estar Desesperada pelo filho Ela está lá forte Firme Se mostrando Dura Ela não chora Em momento nenhum Na frente de ninguém E ela é bastante criticada Por isso Como se ela não estivesse ligando Para o sequestro do filho Como se ela não estivesse Coracionais E não É porque ela está Tendo se manter forte Para lutar Contra o sogro Lutar contra os sequestradores E ainda cuidar dos filhos Que ela ainda tem Em casa Para cuidar Sabe E assim A mulher Super de fibra E a Michelle Deu um show Porque tem cenas Que a expressão dela É maravilhosa Porque você vê Que a personagem Está sofrendo Está morrendo por dentro Mas ela Não está chorando E é muito mais difícil Você fazer uma cena De dor De sofrimento Sem recorrer ao choro Do que recorrendo ao choro Então para mim Isso foi beleza Na atuação dela Tá certo Mas assim O filme é excelente Michelle Williams Maravilhosa A Christopher Plummer Dando show É um filme muito bom É um filme para quem gosta De suspense Eu super recomendo Para quem gosta De reconstrução de figurino Também Vale super a pena Mas é isso Gostei muito do filme Recomendo que vocês vão assistir Porque é um dos poucos filmes Que eu vi até agora Nesse ano Das estreias desse ano Que eu estou falando Que vale realmente Gastar o dinheiro Pagando ingresso Tá certo Então É isso Todo dia do mundo É bem legal Vale a pena assistir E Mas é isso Quero saber agora de vocês Quem vai assistir Ou já assistiu Todo o dinheiro do mundo E se você Vê esse vídeo Depois que você Assistiu o filme Ou se você Assistiu o filme E já tinha assistido esse vídeo Fala aqui É tipo Volta pra comentar Tá certo Pra dizer o que você Achou do filme Se você concorda Com a minha opinião Ou não Se você acha que o filme Tem muitos defeitos Que não merece Indicações Que o que o filme Não foi tão genial Assim O que eu acho Que ele foi Conta aí Que eu quero conversar Sobre esse filme Eu preciso de gente Pra conversar Sobre esse filme Pra você desabafar Depois Sabe Contar tudo O que achou O que não achou Inclusive Os partos Com os spoilers Porque eu preciso Que as pessoas assistam Certo Mas Por hoje é só Eu fico por aqui Não esquece De curtir esse vídeo Pra ajudar A impulsionar esse canal Porque o algoritmo Do YouTube Não tá sendo legal Com a gente Também não esquece De compartilhar ele Pra mostrar Pra mostrar pros seus amigos O que é que eu achei De todo dia no mundo Que vale a pena E assistir esse filme Tá certo E também não esquece De se inscrever no canal Se você ainda não inscrito Tá esperando o que Colega Se inscreve aí Tá Então fico por aqui E vejo vocês No próximo vídeo Tchau